Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu gostaria de dedicar essa mensagem a todas as pessoas que neste momento estão com seus corações entristecidos por motivo do luto, das perdas, principalmente nesses últimos tempos que estamos atravessando, veio essa pandemia terrível, muitas vidas ceifadas por ela, por este vírus, mas a gente sabe que não foi só essa enfermidade que tirou a vida de muitas pessoas, também vieram outras enfermidades, os acidentes, pessoas que já estavam ali com uma certa idade também, chegou o tempo delas, mas não importa do jeito que foi, para nós importa quem foi, e isso deixou tristeza, e isso deixou dor, e isso deixou no coração de cada um de nós, só saudades, não há dor maior do que a dor da perda de um ente querido, de uma pessoa que a gente ama. Quantas vezes a gente chega numa pessoa que está passando por essa situação, a gente nem encontra a palavra, porque bem sabemos que talvez uma palavra, embora seja boa a intenção, ela pode até machucar mais a pessoa que já está passando, que já está tomando aquele cálice, passando por este momento difícil. Um abraço pode falar mais alto, um abraço sincero pode entrar naquele coração ferido, e trazer ali um bálsamo, um consolo. Contudo a gente sabe que o maior consolo vem de Deus, vem do céu, vem do Espírito Santo, do Consolador. Esse preenche tudo, esse pode nos dar força, esse faz com que a nossa vida prossiga e que sigamos em frente, na esperança de um reencontro. Digo para você que a dor é grande, mas que Deus pode consolar, porque tenho a minha experiência própria. No ano de 2015, Deus passou aqui no jardim da minha casa e levou uma rosa que a gente tanto amava, chamada Sâmela Paula. Até hoje é um sofrimento, é uma dor, mas eu posso dizer para você que com Deus no coração, com a fé, a gente vence. Então, se você está passando por essa situação, tenha fé em Deus, Deus te confortará, Deus te consolará. Trouxe essas poucas palavras, essa mensagem para dizer que Deus tem guardado os nossos entes queridos num bom lugar. Estão lá no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja, mas estão acordados, estão em consciência, não estão sofrendo como a gente está aqui. Mas um dia haverá um reencontro, não perca essa esperança. Lá no céu tem alguém que você ama, lá no céu tem alguém que eu amo também. E em nossos corações, tem o consolo, tem o bálsamo do Senhor sendo derramado todos os dias. A você os meus sentimentos, a você a minha força, a mesma força que recebo de Deus, eu a transmito para você. Só digo uma coisa, continue vivendo. Se a pessoa que você ama, que não mais está com você, estivesse aqui, ou pudesse vir aqui te fazer uma visita temporária, e se ela pudesse te falar alguma coisa, ela falaria, Viva a vida, papai. Viva a vida, mamãe. Viva a vida, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga. É assim que ela chegaria e diria para você. Então, para encerrar essa mensagem, força para viver, meu amigo. Força na batalha. Você vai vencer. Você vai superar. Porque Deus, através dessas palavras, abraça o seu coração agora. Em nome do Senhor Jesus, seja consolado. Seja consolada. Deus sabe o que faz. Talvez a gente, naquele momento, não estivesse preparado. A gente nunca está, na verdade. Mas Deus é aquele que vai direcionando os nossos passos, que vai nos conduzindo pela vida. E um dia, você pode ter certeza, você vai voltar a sorrir sem culpa, sem medo de ser feliz, porque você fez a sua parte. Você amou e foi amado. E não se esqueça, haverá o reencontro. Essa é a esperança de todo cristão. Essa é a esperança dos filhos de Deus, de todo aquele que acredita na ressurreição. Como Cristo ressuscitou, nós e aqueles que amamos, ressuscitarão também. Que Deus te abençoe. Que o nome de Deus seja sempre louvado. TAndeMino output. Tão bullos. Tão bulldox. Tão bulldox. Tão bulldox. Tão bulldox. Tão bulldox. già o peão, Tão bulldox. Legenda Adriana Zanotto